Música O setor de ciências agrárias foi palco na tarde do dia 15 para o tradicional banho de lama da UFPE. O processo seletivo deste ano contou com cerca de 38.500 candidatos inscritos na primeira fase. Desses, pouco mais de 12 mil foram convocados para realizar a segunda fase da prova. Ao final, a UFPE deu boas-vindas para 5.180 novos estudantes. Pouco antes das duas horas, o reitor Ricardo Marcelo Fonseca e parte dos pró-reitores da universidade se reuniram no núcleo de concursos para realizar a homologação do resultado. Essa universidade, esse é o bom da universidade, ela tem sempre 18 anos. E tem 18 anos exatamente porque ela se renova, como estamos fazendo hoje, a cada ano. Uma universidade paranaense, uma universidade com equilíbrio de gênero e uma universidade com a maioria da escola pública. Alguns dados chamaram a atenção neste ano. 59,79% dos candidatos é proveniente de escola pública, enquanto 90% é paranaense. Números que demonstram a força da UFPR no Estado e também a importância para a universidade em promover um acesso mais igualitário. O resultado do vestibular mostra esse fluxo, que é um fluxo já de décadas em que essa universidade se renova e que também renova o seu compromisso com a própria sociedade paranaense. Nós somos a alma mater da sociedade paranaense. Aqui que as pessoas buscam a sua melhor formação para uma vida profissional, para a sua formação na cidadania e para a sua vida intelectual. E essa função, não importa quais turbulências que aconteçam, a nossa universidade vai continuar sendo protagonista e vai continuar fazendo. Logo depois da entrevista, era hora de ligar para o primeiro lugar geral do vestibular. Luigi Pesseguini foi aprovado para o curso de Engenharia Mecânica e ele soube da notícia pelo reitor. Você já viu o resultado do vestibular, Luigi? Não, ainda não. Estou no carro, caminho do Brasilano, estou sem internet. Então, deixa eu te dizer em primeiríssima mão, você foi aprovado no vestibular de Engenharia Mecânica, está bem? Muito obrigado. Mas deixa eu te dizer algo mais do que isso. Você foi aprovado em primeiro lugar geral, no score geral da universidade, entre todos os vestibulantes. Meu Deus do céu. Eu gostaria de te parabenizar muito, Luigi, dizer para você que você é muito bem-vindo aqui na nossa universidade. Para nós é um privilégio ter essa qualidade, com esse desempenho sensacional que você teve no vestibular. Eu vou estar aqui no banho de lama. Na hora que você chegar, por favor, me procure que eu quero te abraçar. Do lado de fora, a expectativa na revelação da lista de aprovados fazia muita gente ter que conter a ansiedade. Cerca de 6 mil pessoas, segundo a organização, se reuniram para esperar e festejar a tão sonhada aprovação no vestibular da UFPR. Depois que a lista com os aprovados foi divulgada, muitos candidatos se aglomeraram na frente do painel. A tensão rapidamente deu lugar à euforia e, é claro, à lama. No palco, várias atrações se revezaram para a festa. Destaque para as baterias da UFPR, que deram um show à parte. Para mostrar o valor das baterias mesmo do samba aqui, universitário, na UFPR. A gente preparou uma apresentação inteira para os calouros, para recepcioná-los. Música que embalou a comemoração de aprovadas como a Helena e a Rafaela. Elas já fizeram uma graduação e, agora, serão caloras do curso de medicina ainda este ano. É maravilhosa, é tudo de bom. Espero que todo mundo tenha a oportunidade um dia. Eu nem consigo descrever. Eu nem consigo pensar ainda que isso aconteceu. Eu estou só vivendo aqui. Eu não consigo assimilar ainda. E lembram da promessa que o reitor fez ao primeiro colocado? Pois então, olha só quem encontramos no meio da festa. E é claro que a promessa foi cumprida. Luiz de Veio acompanhado da mãe dele, que provavelmente era uma das pessoas mais felizes da festa. Nossa, é uma alegria muito grande, sabe? Quando eu fiz a prova, eu achei que eu tinha ido bem, mas eu não tinha noção que eu ia conseguir um resultado tão bom assim. Então, quando eu vi o resultado oficial que saiu, foi uma explosão de felicidade muito grande. Dentro do carro, a gente estava a caminho daqui, minha mãe começou a gritar que nem uma louca. Pode, né, mãe? Pode, pode. Hoje pode. Um senso de dever cumprido também, né? Que eu me esforcei muito durante esse ano. Então, é ver que toda essa dedicação valeu a pena. Ele sempre foi um menino muito estudioso, muito dedicado. Sabia que ele ia passar no vestibular, mas primeiro lugar geral? Nossa, é muito bom! A alegria que também é compartilhada pelo Rafael. Ele é coordenador do cursinho Em Ação, que reúne professores voluntários que oferecem aulas gratuitas para estudantes que sonham em entrar na universidade, mas não possuem meios de pagar um curso pré-vestibular. Olha, é uma emoção que a gente não consegue explicar. A gente passa o ano inteiro trabalhando, nós somos todos voluntários e esse momento é uma êxtase para a gente. É sensacional e parabéns para todo mundo que passou. E hoje é só alegria, só felicidade. Depois de tanta comemoração, um último aviso. É preciso ficar atento para a data do registro acadêmico, que acontece entre os dias 25 e 27 de janeiro e de 1º a 3 de fevereiro. Um edital com os horários e datas para o registro acadêmico de cada curso será publicado no site do Núcleo de Concursos. É preciso ficar atento para não perder esse momento, que é decisivo para confirmar presença na UFPR e não estragar as lembranças de um dia em que se sujar na lama não foi aborrecimento nenhum. Bem longe disso, foi o ponto máximo da felicidade.